Música Aproveijou em São Paulo, relanteou no sertão Avalou a cidade inteira, caindo pedras no chão Está passando o inverno, a geada ficou Queimou os pés de café, morreu o meu grande amor Ai que vontade eu tenho, ai que saudade me dá Ai que vontade de ir, embora pra meu lugar Ai que vontade eu tenho, ai que saudade me dá Ai que vontade de ir, embora pra meu lugar Eu vou embora daqui, vou procurar o lugar Eu vou tentar nova vida, ninguém vai me atrapalhar Vamos comigo senhor, vamos comigo senhor Vamos comigo moçada, essa festa alegre Bate o pé no chão, dança o carimbó Na casa da Lia, tá bom o pó Bate o pé no chão, dança o carimbó Na casa da Lia, tá bom o pó Eu vou embora daqui, vou procurar o lugar Eu vou tentar nova vida, ninguém vai me atrapalhar Vamos comigo senhor, vamos comigo senhor Vamos comigo moçada, essa festa alegre Bate o pé no chão, dança o carimbó Na casa da Lia, tá bom o pó Bate o pé no chão, dança o carimbó Bate o pé no chão, dança o carimbó Ja, Ja, na, 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 veja atojamo Em uma filha de melhora usou tanto si carbang Ja, na, 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 n Progress